Oi, gente! Roberto Rilo Bíscaro aqui. Embora o filme mexicano Mate Me Se Puder tem tudo a ver com a explosão e até copia, né, algumas coisas de filmes como Knives Out, Glass Onion, lá daquele cara que faz o 007, ele, na verdade, é baseado em um romance, em um livro que foi publicado em 2010, né, é uma história de detetive à la Agatha Christie, tanto é que a protagonista é uma podcaster, que a gente não tem informação nenhuma sobre ela, inclusive, chamada Agatha. Mas antes de falar sobre essa tentativa mexicana de fazer um who done it, né, um quem fez, quem cometeu o crime, ir no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Então, assim, tem uma milionária que é meia-irmã lá dessa moça que tem o podcast, que é da Agatha, que tem o podcast, e essa milionária chama um monte de convidados para o seu yacht, passar um fim de semana lá, aquela coisa bem de who done it. Um monte de gente presa no lugar, acontece um crime, um assassinato, uma morte e os suspeitos. Bom, vai acontecer, e quem vai morrer, na verdade, é essa milionária que convidara as pessoas. E aí, a nossa Agatha, eles vão para uma ilha e tal, vão estar presos lá sem celular, não sei o quê, e a Agatha, junto com um policial novato, vai investigar o crime. E aí, é legal ou não é legal? Olha, gente, ele é um... tem tanta boa vontade de filme, até assim... Olha, talvez por um domingo chuvoso, a história é legal, mas a execução ficou tão longe, assim, de um ideal desse tipo de filme. Pelo seguinte, vamos lá, vamos ser específicos, né? Por exemplo, é uma tentativa de misturar comédia com os crimes, com a investigação. Aquele humor entre a Agatha e o policial novato é meio infantil, né? E, assim, eles vão investigando, então a Agatha liga lá para a ajudante dela, investiga sobre tal, tal, tal pessoa. Na maioria das vezes, a gente da plateia não tem possibilidade de traçar teorias, elaborar teorias. E isso é legal num filme policial. Por quê? Porque, assim, as informações são escondidas da gente, porque o roteiro não constrói aquelas... as relações entre as personagens. Ela pede essas informações lá, aí depois, em longos diálogos monólogos, praticamente expositivos, ela vai contando para a gente como que ela chegou àquilo, né? E ela pega, assim, uma... ela vê uma coisinha e já deduz toda uma história pregressa das personagens. Mas a gente nunca entra, a gente nunca foi convidado para entrar, né? Então, isso eu acho que é o principal do filme. Ele é quase como se fosse um podcast com imagens, né? Porque, assim, eu praticamente não precisava ver o que estava acontecendo, se acho que se eu não quisesse. Aquela história foi toda contada para mim, né? Ah, porque isso, 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 isso... Então, eu falei, compensaria, sei lá, se eu tivesse essa culpa, se lê o livro. Então, assim, ele serve para um domingo chuvoso. Ele é curtinho, tudo. Mas ele é tão sem graça no sentido de... Eu fui só vendo as coisas. Algumas, por exemplo, a Agatha era a que estava lá investigando. A Poirot do filme, tá? Então, é provavelmente nesses filmes... Provavelmente não. Nesses filmes de Houdanet, se você tem uma figura de autoridade, as vítimas, os suspeitos, provavelmente vão querer estabelecer alguma relação para tentar despistar, para tentar enganar, para tentar cativar. Nada disso acontecia no filme, entendeu? Era assim, aconteceu o assassinato e ela ia interrogando as pessoas com aquele policial bobo lá e saía, pedia informação, ó, pesquisa sobre tal e tal. Olhava uma revista, não sei o que, via, não sei o que. Aí ela já depois veio com toda a história, tá? A história é legal, só que a execução da história não foi bem feita, né? No sentido da carpintaria dramática ali, não é dramática. Eu fui vendo, assim, deu até um pouco de soninho, porque eu só escutava essa moça falar. Falar, 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 falar. E aí eu via as imagens. Não, ele não morava não sei onde, porque aí aparecia o cara fazendo um negócio. Mas eu não tinha sido convidado para pensar nada junto com aquela investigação. Então, eu ficava, assim, distanciado, olhando. Hum, 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 tá. Então, tá bom. É isso. Então, tá bom. É só um filminho de detetive na onda de Knives Out. Não, é um rudâneo na onda desses, né? Então, já vem tantos melhores. Sorry. Tchau. Tchau. Tchau.